Eu vim aqui na chácara do meu cunhado, nós vinhamos visitar o meu sogro e também viemos aqui para a chácara aqui. Nós estamos esperando ele chegar, a gente vem na frente. Cheguei! Cheguei, Brasília! A gente vai passar o dia aqui na chácara aqui, na chácara do meu cunhado Eliel Moura. Tem Moura. Aqui tem um... É brabo esse cacorro, quer ver? Mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. É brabo, quer ver? Esperaram que eu venho vindo. Me seguraram. Viu como é que ele é brabo? Rafa, o bicho é brabo demais, hein? Galera, aqui tem um pezão de jaca topzera. Que eu mudei jaca madura, não? Não! Beleza, mas está muito verde. Ah, está boa. É, ué. Olha aí, galera, olha a quantidade de jaca que tem aqui. Muito bacana demais da conta, olha o cachorrinho lá, ó, corajoso. Mata onça mesmo. Mata, aqui tem coragem. Olha, pessoal, a quantidade de jaca aí, meus amigos. Conhece essa fruta aqui, galera? Ah, não, aí não. Aí ele está falando. Galera, galera, eu fico vendo que isso aqui dá jaca demais, né? Aí você não vê uma jácara dessa aqui no mercado? Você também não vê uma jaca dessa aqui numa feira vendendo? Tem sim. O pessoal não vende jaca. E olha como produz jaca. Olha a quantidade. Quando ela for embora, galera, ela vai arrancar pelo menos umas quatro grandes dessa daqui. Essa aqui está boa. Essa grandona aqui já está de vez. É, lá na frente lá tem outra de vez também. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha lá, olha aí. Olha lá. Galera, olha que coisa linda isso aqui. Gente, olha o tamanho dessa jaca. Olha o tamanho dessa fruta aqui, pessoal. Olha aí, galera, que fruta linda isso aqui, ó. Meu Deus do céu, hein? E, ó, para vocês verem a quantidade que tem aqui apenas nesse galinho aqui, ó. Olha para onde é que ela está despendurada aqui, ó. Esse talinho que está segurando ela. E olha a quantidade aqui, ó, para vocês verem. 15 vezes 2, 30. O 720 tem 30. Muita jaca, né? Olha ali também, em cima ali, ó. Ali na frente também. Tem bastante, bastante jaca, pessoal. Muito mesmo, ó. Esse ano produziu bem, viu? Você já comeu essa fruta aqui? Pensam na fruta topzera. Bacana demais, né? Vamos ver o outro pé ali, para nós ver. Eita! Galera, olha a folha que está aqui, ó. Um adubo bom. Isso aqui fica com aquele adubo orgânico, né? É, ué. Gente, olha esse pezinho aqui. Como que ele está carregado também. Meu Deus! Olha isso, galera! Uau! Olha aqui, para vocês verem. Quantidade. Eu não sei se essa jaca aqui é daquela mais mole ou é daquela jaca mais dura, né? Cê de tatu. Hein? Gê de jaca. Como? Gê de jaca. Hã? Gê de jaca. Gê de... Ah! Só sei que deu bastante também, ó. Olha ali, ó. Olha essa daqui também. Quando eu for, eu vou levar. Olha ali, também. Deu muitas e muitas jaca. Hã? Gê de jaca. Vamos lá. Isso aqui é um pé de mexerica. Olha só a quantidade de mexeriquinha pequena que está tendo, ó. Olha aí, aqui, ó. Olha o cachorro, olha o corajão. Que goinha, rapaz. Cê está com medo. Tudo bem, aí, galera. Olha o manso, ó. Meu Deus do céu. É mocinho demais. Ele é manso. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, galera, ó. Olha o brabão aqui, galera, ó. Olha o brabão. Você vê que o bichinho gosta de um carinho, né, pessoal? O bichinho gosta de um carinho, né? Gato não gosta de carinho, não. A gente gosta de um carinho, olha ele aí, ó. Correndo, ó. Agora, esse aqui é um pé de limão. Tem muitos limões aqui, ó. Limão galego. Olha o tanto de limão galego. Olha ali, quantidade. Tem muita ali, hein. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha lá, olha aí. Olha lá. Ó. Quantidade de limão galego. Tá bem carregado esse pé aqui. Muito mesmo. Ali tem uma quadra pra gente jogar um vôlei. Hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Abacaxi também ali. Bem-vindo à Caça de la Playa. Ele ficou mansinho, você viu, Elin? Mostra os abacaxi pra vocês verem aqui. Olha aí, ó. Tem bastante abacaxi aqui, ó. Ó, esse aqui já tá bem de vez também. Esse aqui também tá quase na hora de tirar, ó. Certamente que sim. Ó, abacaxi pequenininho, como é que é bonitinho. É tão bonitinho, não é? Olha só. Olha que lindo. Olha que amor. Nós temos aqui também um pézinho de cajamanga. E temos também um pézinho de graviola. Eu acho que essa aqui tá madura. Não, nada a ver, irmão. Quase madura a graviola. Tem uma huartinha aqui dentro. Cebolinha verde, almeirão. Mas é almeirão que tem. Agora, agora, olha pra vocês verem, galera, a sombra que é isso aqui, ó. Olha esses pés de manga aqui, são os pés de manga centenários. Foi tomada debaixo dessa árvore aí, muitos cultos evangélicos. Era de lazer, né? Eles são bem grandes mesmo. E olha a sombra que é isso aqui. A chácara do meu cunhado é top demais. Olha que esse pé de manga lindo, grande. Bacana demais da copa, né? Olha aí, show de bola. Teu amor é a luz que brilha no horizonte. E em teu plano encontro força em um novo monte. Cada amanhecer... Galera, olha que sombra top. Aqui tem um, dois, três... Tem quatro pés de manga. Mas olha pra vocês, vê a sombra que dá. Muito bom mesmo, né? Muito legal. Tem um balão aqui também, ó, pra gente poder brincar. Aquela sacorda aguenta comigo, ó? Eu não sou. Se cair, nós faz o... Nós põe as cacetadas. Vai devagarinho, que vai que cai. Não, 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 nemzinho. Já é hora de nanar. Nanar, 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 nenenzinho. Ó, que demais. Pode ser dois, que tem oufri. Tem uma ele aqui, ó, você viu? Tem, eu vi. Aqui? Ei, bom, amor, tá madurinha. Ela tá madurinha. Carinha, semana passada. Ó, tá aqui, ó. É tão alto, tão alto. Quando elas caem, elas amassam tudinho. É. Vou botar uma redinha aqui embaixo, pra que elas caem, né? Elas vão amassar. Olha lá, tem uma lá, ó, madurinha lá. Só falta arrancar. Lá naquele negócio branco. Vá, garota! Vá! 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 Obrigado. Obrigado. Acho que é só... E essa dali, ó. Essa aí e a outra lá. Dá filho. Eu tô com medo de cachorro. Olha aí galera, olha o tanto de manga. Top demais, né? Vamos! É a terra! Vilen, vai ficar fácil de fazer. Vamos lá. 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 Vamos lá.